Pensamentos trancados, mente imobilizada na cela da solidão E o carai da pena não acaba na calada Tento deixar levar, destino é destino Então o que pretende ser, será? Que tudo que eu fiz nessa frieza já foi em vão Te conto que eu fiz tudo por extrema precisão Não me jogo na vida por qualquer uma emoção Mas senhor é meu pastor, então se liga no refrão É fé em Deus, que a liberdade ainda canta os irmãos meus Delado, sem direito, a fiança eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, a tranquilidade e equilíbrio Blindadamente responsa, é fé em Deus, que a liberdade ainda canta os irmãos meus Delado, sem direito, a fiança eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, a tranquilidade e equilíbrio blindada Aqui tem vários abalados psicologicamente Já bateu pela pressão da opressão inteligente Torturados, espancados, dores, sede, frio e fome Vamos lutando pra pior, contrariando as leis Palavras chave eu sei, veneno, áudio, dor e trauma Abuso de poder, cicatrizes na minha alma Eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, a tranquilidade e equilíbrio blindada A mente responsa, eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, a tranquilidade e equilíbrio blindada A mente responsa Corpo aprisionado, maus tratos e ignorância Por causa do sistema, adolescentes não tiveram infância Revolta, vai e vem e para aqui No meu coração Somos índices negativos da população Discriminados, excluídos da sociedade É tanta injustiça nessa grande cidade Liberdade está distante, nem fui sentenciado O juiz me condenar, aí por Deus serei julgado Eu errei, eu sei, preferi a pena de morte Confinado, vigiado, entrei pro Big Brother Cometi crimes e crimes, meu ódio toma o fermento Pode empreender meu corpo, mas jamais meu pensamento Vida bandida, arriscada, falta de opção Às vezes me envolvi, por mera ilusão Sonhei de um carro morto, abatamentos, viagem Acordei, bordei o plano e fiz virar realidade É fé em Deus E a liberdade ainda canta os irmãos meus Seu lado sem direito, a criança eu vou lutar Por mais que a pena seja longa, tranquilidade e equilíbrio Brindada a mente responsa Brindada a mente responsa Brindada a mente responsa Brindada a mente responsa Brindada a mente responsa